A Comissão Especial da Câmara, que analisa a possibilidade de parcelamento dos precatórios da União, vota hoje o relatório sobre a PEC que dá base legal para a criação do Auxílio Brasil. O programa de distribuição de renda que deve substituir o Bolsa Família é considerado a prioridade de número zero para Jair Bolsonaro, que vê no benefício a possibilidade de recuperação de popularidade às vésperas da eleição presidencial do ano que vem. A sessão que analisa a proposta de emenda à Constituição está marcada para as duas horas da tarde de hoje. Se aprovada no grupo, a PEC vai ao plenário da Câmara e depois ao Senado. O texto, relatado pelo deputado Hugo Mota, do Republicanos, limita o pagamento dos precatórios ao teto de R$ 40 bilhões para 2022. Assim, outros R$ 50 bilhões seriam parcelados nos próximos anos. O objetivo é reduzir os custos do governo federal e abrir espaço no teto de gastos para o novo Auxílio Brasil. Em paralelo, Bolsonaro sancionou no início do mês o projeto de lei que possibilita que o governo use dinheiro de uma possível reforma do imposto de renda para pagar o programa. As mudanças no IR ainda tramitam no Senado e não há qualquer garantia de que sejam aprovadas pelos parlamentares. Caso tudo corra conforme o planejado pelo governo, o Ministério da Economia estima que o programa pague parcelas de R$ 400 por mês aos beneficiários. Tanto a PEC dos precatórios quanto as mudanças no imposto de renda são alvo de contestação judicial. Parlamentares da oposição e especialistas em direito tributário afirmam que as mudanças configuram o que ficou conhecido como pedalada fiscal e que colocam em risco a segurança financeira da União. Obrigado. Obrigado.